Sei lá, amarrar um paraquedas numa moto, sair puxando, vai ser umas paradas assim, tá ligado? Coloca de boca, mentira, tô me cagando, mas é isso aí, o bagulho é louco. Rapaziada, não sei se vocês vão conseguir ver, tem um rio lá atrás, ó. Fala galera, Jafonar, estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje, mano, vocês vão ver aí que, mano, agora a brincadeira ficou séria, pra quem leu no título aí, mano, eu comprei um paraquedas, rapaziada, comprei um paraquedas e vocês vão ver aí o vídeo do meu primeiro voo, tá ligado? Eu pulei com essa massa, mano, vocês vão ver aí, mano, eu me caguei todinho com essa bodega, quase morri, o bagulho foi louco, tá ligado, mano, adrenalina a milhão, vocês vão curtir esse vídeo, tá? Então acompanha e fica comigo. Antes de tudo, deixa eu dar aquele recadinho, o YouTube não tá enviando as notificações, tá? Então, mano, deixa o like e outra coisa, todo dia às 11h30 tá rolando vídeo, tá? Então não espera pela notificação do YouTube. Mano, você acordou, tá ligado? Você olhou o sol brilhando, olha no relógio, pau, 11h30, já corre aqui para o canal Ninja Flow, que vai ter um vídeo insano, tá? Esperando por você, moleque, não perde, mano, vocês vão ver que agora o padrão dos vídeos vão se elevar, tá? Vão se elevar, beleza, família? E aí, mano? Não, vem aqui, calma, não é só. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Invisível 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 Música Aí rapaziada, se liga onde a gente está, bem alto Não vai dar pra ver direito, porque agora fechou de nuvem aqui, né? Mas é bem alto, rapaziada Está em cima de uma montanha Rapaziada, estou se preparando aqui, eu vou abrir o meu equipamento, se liga aí Pô, nem sei o vídeo, nem fiz intro nem nada, mas é isso aí rapaziada A gente vai fazer um voo hoje A gente vai voar, galera, vai voar Pô Quer aparecer? Não, não é não Então se liga aí, vamos trazer esse tipo de conteúdo aqui Estou fazendo aula ainda, né? Ainda não estou, não completei o curso E depois que eu completar o curso, galera, a gente vai inventar umas paradas aí, mano Imagina, tipo, a gente, sei lá, amarrar um paraquedas numa moto, sair puxando Vai ser umas paradas assim, tá ligado? Conteúdo diferente pro canal Conteúdo que nenhum outro youtuber traz Ser muito hardcore pra fazer isso Seguinte, eu estava desfazendo uns nós Olha, tem um bicho nervoso aqui, fazendo uns barulhos aqui, vocês estão ouvindo? Caraca, bolado Bom, galera, seguinte, eu estava desfazendo uns nós aqui, ó Está vendo essas cordinhas? Olha, tem várias cordinhas, tá ligado? Aqui nesse... Eu vou falar paraquedas, é porque assim É o mais fácil de vocês entenderem Mas na verdade é parapente, né? Mas assim, é uma vela, tá? Ela tem várias cordinhas Estou explicando assim, galera, no modo bem idiota Que é pra todo mundo entender, né? Eu sei que muita gente que me acompanha aqui tem criança Várias faixas etárias, vários tipos de pessoas Então eu vou explicar o mais simples possível pra que todo mundo entenda Aqui é um paraquedas Só que é controlável Ou seja, eu não fico caindo Tá ligado? Com esse paraquedas aqui eu posso decolar e subir Não só cair, tá ligado? E aqui tem várias cordinhas E se essas cordinhas estiverem emboladas Toda vez que eu for dar um comando com a mão Pode dar um comando errado Então, tipo, tem que desembolar todas essas cordinhas aqui Se liga É um monte de cordinha, rapaziada Isso aqui dá um trampo Devei aqui uns 6 minutos pra desenrolar tudo Mas é grande, mano Olha só o tamanho disso aqui Tem, pô, 6 metros a asa aqui, mano E aqui tá a asa da galera Cada um tem a sua Se liga aí Fala aí, mano Esse aqui é meu professor Qual que é a boa pra hoje? Então hoje a gente vai fazer uma decolagem aí Tá bonito? Oi Cláudio, tá me ouvindo? Passar perto das nuvens Ah, a gente vai passar pertinho das nuvens? Tem pertinho Nossa, que da hora E assim, o que acontece? A nuvem pode ficar daquele jeito ali Tudo branco É E aí o já era, né? Não, aí o já era não Aí você vai reto E a gente vai ficar mais ou menos Se for assim, você vai ficar mais ou menos um minuto, dois minutos Aí você vai passar a nuvem E o Cláudio vai te monitorar pra você poder pousar Ah, tá, entendi Entendeu? A gente tem dois instrutores O Cláudio tá lá embaixo Ó, que a gente tá falando com ele via rádio Sim, sim, sim E eu faço a parte da decolagem E ele faz a parte do pouso Ah, não, beleza Tranquilo Tá de boa Mentira, eu tô me cagando Mas é isso aí O bagulho é louco Rapaziada, é tudo experiente aqui Tem 50 voos Outro tem 20 Eu tenho um Um que eu fiz Não filmei Porque era meu primeiro voo Tá ligado? Então eu tava Tava 100% focado Esse aqui é meu segundo Então Maluco, ó O cara já decolou aqui Brabíssimo, bolado Pessoal Tem uma coisinha Que deve estar super Super regadinha É, imagina Que isso deve ser aliso É, acho melhor Inflar a vela lá atrás Lá atrás E vem correndo Já decola aqui, né Não precisa correr Não brinca aí não Moonwalker aí É o Moonwalker Faz aí Faz assim O Michael Jackson Tá louco? Não, vai cair lá embaixo Meu, embolou tudo ali Que eu falei pra vocês Tava assim, ó Nos fios Olha que louco As nuvens aqui, rapaziada A gente tá bem alto Eu não sei falar A altura pra vocês Mas tá bem alto Tá ligado? Tanto que aqui Não dá pra ver nada Tá fechado de nuvem Ali tem outro morro E aqui tá a cidade A gente vai sair daqui Vai parar Mais ou menos Deixa eu ver Se eu consigo achar daqui Mais ou menos Lá naquele gramado Lá Bom Segunda tentativa aqui Opa Agora inflou, hein Inflou bonito Ui Ui Não dá pra poder fazer aquilo Não dá pra poder fazer aquilo lá Não dá pra poder fazer aquilo lá Não dá pra poder fazer aquilo lá Não 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 vai que nem um pouquinho Tudo bom Foi, hein Correu, 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 sem deixar pendular e... Puxa, 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 vira agora Agora tem pra frente Agora é show de bola Ah, rapaziada, que medo Mas é isso aí, pô Tá louco Nossa, rapaziada É muito alto, véio Você tá maluco Rapaziada Vai ser doido, hein Exploração com paraquedas Subir no prédio e pular Ei Nós é hardcore, moleque Rapaziada Rapaziada, não sei se vocês vão conseguir ver Tem um rio lá atrás, ó Tem um riozão lá atrás, lá onde eu tô apontando com o pé, mais ou menos E o pozo é mais pra esquerda aqui, ó Mais pro lado esquerdo Tem que dar uma matada aqui, ó Tem que dar uma matada aqui nela agora, peraí Tem que dar uma matada aqui nela, tá? Mas, mano, vocês estão conseguindo ver aí com o bagulho é insano, né? Tem que dar uma matada aqui nela, né? Tem que dar uma matada aqui nela, né? Tem que dar uma matada aqui nela Pode começar a fazer a sua curva para a esquerda Curva para a esquerda Com calma, tudo é calma Mais esquerda, mais esquerda, mais esquerda E para a direita Com calma, bem calma Aí, agora levanta a mão devagarzinho Beleza, parabéns, parabéns pelo rosto Nossa, mano, muito irado, rapaziada A hora que perdeu pressão ali, eu levantei muito o braço Ela desceu com tudo, assim, de bico Aí eu dei uma puxadinha, só dei uma raspadinha, assim, na bunda Bom, rapaziada, pra quem quer saber aonde, de onde a gente decolou Lá daquelas antenas lá em cima Liga, veio de lá até aqui, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau